No planalto ondulado e verdejante, pioneiros de esplêndida visão, desbravando a mata agreste altissonante, aqui plantaram nova civilização. 17 de abril está na história, e simboliza em nosso peito a alegria, por ter conquistado tão grande vitória, pelo labor pleno de paz e harmonia. São José das Palmeiras, minha terra, sou teu filho e tenho orgulho em dizer, em meu ser é grande o amor que se encerra, só por ti, rincão querido, e de viver. São José, milagroso cadroeiro, abençoe e proteja este chão, e que neste recanto brasileiro, resplandeçam bem, querer e união. O algodão, teu ouro branco que é beleza, e outras riquezas neste solo colossal, os seus rios presentes da natureza, irrigando esta gleba sem igual. São José das Palmeiras, vai ficar eternamente dentro do meu coração. São José das Palmeiras, minha terra, sou teu filho e tenho orgulho em dizer, em meu ser é grande o amor que se encerra, só por ti, rincão querido, e de viver. São José, milagroso cadroeiro, abençoe e proteja este chão, e que neste recanto brasileiro, resplandeçam bem, querer e união.